A história de Miguel é comum a milhões de pessoas em todo o mundo. Um homem empresário com tudo para ter sucesso, mas cuja vida era um verdadeiro fracasso. Afundado em dívidas e sem saber mais o que fazer, Miguel tinha que encontrar uma solução. E encontrou. Prepare um copo com água, porque logo a seguir intercederemos por si e pelos seus, em especial por aqueles que estão endividados a enfrentar uma situação delicadíssima no âmbito empresarial, profissional, econômico. Preste atenção. Antes de entrar para o centro de ajuda, minha vida era, tinha uma dificuldade em vender umas vivendas que eu tinha. Derivado a não vender, eu tinha dívida ao banco nessa altura, eu entrei para o centro de ajuda e a partir daí a minha vida começou a prosperar. Já construímos uma casa própria para nós, temos dois filhos e a nossa vida tem sido abençoada por Deus. A atitude é uma ferramenta essencial para vencer. Mas por vezes, situações que nós não conseguimos mudar pela força do nosso braço, e é por isso que temos uma palestra motivacional baseada em casos verídicos, como deste jovem senhor e empresário. Você tem que se aliar a pessoas positivas, vencedoras, para você também se tornar uma pessoa positiva e vencedora. Segunda-feira é o dia voltado para a sua vida econômica. Você que está a enfrentar problemas econômicos, vá ao centro de ajuda. São mais de 122 locais com as portas abertas em diferentes cidades e regiões em Portugal continental e ilhas. Agora é momento de oração. Falemos com Deus. Beba, receba a força de Deus para lutar, trabalhar e alcançar os seus objetivos. Receba, além de força, receba a sabedoria, pois Deus segura na sua mão e diz, estou contigo, não temas. Agora que você tem a força de Deus, certamente você e a sua família estará ao pé da cruz da vitória na Sexta-feira Santa, dia 18 de abril. Já seja pelas 10 horas da manhã ou pelas 15 horas, nos 122 locais, com as portas abertas para receber a si e aos seus. Não deixe de participar nesta Sexta-feira Santa de uma reunião muito especial, já seja pela manhã ou pela tarde. Não desista da sua felicidade em família.